Fala galera mais autêntica que se vira... Fala galera mais autêntica do Brasil que se vira com o que tem! Como que vocês estão se saindo nessa quarentena? Seguinte, nesse vídeo aqui você vai descobrir como é tão fácil, mas tão fácil mesmo fazer uma horta suspensa em casa. Eu tinha feito a horta na horizontal por conta do peso dos vazinhos e depois acabamos decidindo em pôr a horta na vertical por conta da estética pra ficar mais bonitinho. O que eu usei aqui foi uma cabeceira que foi da minha cama de pallet, duas buchas e dois parafusos 8 ou 10 milímetros, eu não tô lembrado. Pregos e pedacinhos de madeira só pra sustentar os vazinhos mesmos. Bora pro vídeo? Meu pai tava aqui e aí me deu uma mão pra mim colocar essa horta na horizontal. Olha a cabeceira da cama aí. Ela tá invertida na verdade. E eu disse que ajudando. Só segurando mesmo. E aí? A grande dificuldade mesmo é dar o aperto no parafuso... Esqueci o nome do parafuso. Escapula. Se alguém tiver alguma dica aí, com alicate, com pedacinho de ferro, beleza. Mas depois vocês vão ver a dor de cabeça que é. E aqui eu tô do todo montando, fazer uma surpresinha pra dona... Menina, né? Não precisou de suporte embaixo. Porque a própria estrutura já estava segurando o vazinho. Já coloquei a cebolinha. Ela viu, não curtiu. Então lá vai eu fazer... Arte. Furar a parede. E aí que é a dor de cabeça. Como que dá aperto no parafuso escápula. Aí foi ruim, hein? E ela dando dica de como ela queria. Tá aí. Na cabeceira. As madeiras que eu ia usar. E aqui é a parte da utilidade pública. Gambiarra. Essa madeirinha saindo aí pra formar a base do vazinho. Pra sustentar ele. Eu só preguei ela. E atrás eu coloquei como se fosse um contrapeso. Nessa outra madeirinha aí, ó. Que eu tô pregando agora. Olha aí como ficou. Fiz outros furos pra passar o arame. Pra dar uma amarrada no vazinho. Porque eu tenho dois cachorros aqui em casa. E eles não deixam nada quieto. Tudo que vê, fuça. Então pra evitar isso, né? Vamos dar uma amarrada no vazinho. Eu quero ver eles derrubarem agora. A minha antiga hortinha era em cima da casinha deles. Não deixava em paz. Nada vingava ali. E aqui eu já tava terminando já a montagem. Passei esse arame e dei o aperto com alicate. Olha o resultado. Cebolinha, tomate e manjericão do lado do tomate. E aí resolvemos plantar rúcula e coentro. Uma semana e pouco depois. Olha a rúcula embaixo. No meio cebolinha e coentro. E em cima manjericão e tomate. Olha a rúcula. O tamanzinho que já tá. Olha o coentro do lado direito. E a cebolinha do lado esquerdo. Manjericão e o tomate. E aí? Fácil ou não é fácil? Pra você que ainda não é inscrito. Se inscreva. Deixe seu like. E me dê mais sugestões aqui embaixo. Nos comentários. Para os próximos vídeos. Detalhe para o vazinho. Da samambaia. Olha só que top. Compartilha esse vídeo, hein? Beleza? Até o próximo vídeo. Um abraço. E aí?